Meçã 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 Jardim 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 Professor 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 Formiga 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 Vaca 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 Porco 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 Manter 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 Urso 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 Rato 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 Leão 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 Maçã Maçã Jardim 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 Vaca Porco Porco Manter Manter Urso Urso Rato Rato Leão Leão Reposa 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 Gato 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 Coelho 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 Rã 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 Cavalo 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 Bravo 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 Cão 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Relógio 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 Porta Reposa Reposa Gato Coelho Coelho Rã Rã Cavalo Cavalo Bravo Bravo Cão Cão Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Relógio 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 Porta Porta Como Sala de Aula O Aula Sala de Aula Aula Sala de Aula Caneira Cadeira 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 Chão 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 Lição 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 Livro 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 Amiga 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 Aluna 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 Mesa 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 Giz 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 Flor 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Cadeira 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 Sao Jeno ose Clos L不錯 Livro Livro Amiga Amiga Aluna Aluna Mesa Mesa Giz Giz Flor Flor Corpo 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 Braço 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 Urelha 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 Olho 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 Nariz 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 Boca 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 Pé Pescoço 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 Comida Frango 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 Corpo Corpo Braço Braço Oralha Olho Olho Nariz Nariz Boca Boca Pé Pé Pescoço Pescoço Comida Comida Frango Frango Pes 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 Carne 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 Pão 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 Ovo 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 Batata 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 Doces 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 Arroz 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 Açúcar 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 Geleia 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 Água 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 Peixe 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 Carne Carne Pão Pão Ovo 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 Batata Batata Doces 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 Arroz 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 Açúcar Açúcar Geleia 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 Água 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 Leite 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 desculpa castanho 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 conhecer 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 vejo 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 vai 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 contar 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 bonita 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 osso 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 vanha venha 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 leite leite desculpa 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 castanho 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 venha 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 ficar de pé fica de pé fica de pé ficardo de pé ficar de pé ficar de pé socorro 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 dizer 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 ver 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 o tono o tono o tono o tono sentar 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 o 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 veja 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 fritar 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 faço 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 ficar ficar de pé ficar de pé socorro 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 dizer dizer ver 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 o tono o tono sentar 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 negar 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 veja 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 fritar 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 ter faço faço ter 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 perna 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 comprar 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 co wra assar Açar 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 Wattes 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 Verweir Coch 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 Tock 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 Cortar 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 Tir Ter Perna Perna Comprar Comprar Assar 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 Vados Vados Quer 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 Ferver Ferver Cor 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 Tock 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 Cortar Cortar Choro 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 Saltar Salt Salt Saltar 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 Obrigado. 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 Vestem. 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 Esperar. 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 Pogar. 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 Nublado. 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 Dança. 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 Levar. Lavar Choro Choro Saltar Saltar Cantar Cantar Obrigado Obrigado Vestem Vestem Esperar Pogar Pogar Nublado Nublado Dança Dança Levar Levar Pate 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 Dzinhar Desenhar 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 Caminhar 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 Nadar 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 Depois D Depois D Depois D Baixa 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 Clima 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 Morrer Mosca 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 Rocha 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 Parte Parte Desenhar Desenhar Caminhar Nadar Nadar Depois de Depois de Baixa Baixa Clima Clima Morrer Morrer Mosca Mosca Rocha Rocha Por 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 Cedo 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 Gravata Gravata Fora 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 Em Em Gostar 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 Viver 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 Muito Muito Frio 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 Grande 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 Por Por Cedo Cedo Gravata Gravata Fora Fora Em Em Gostar Gostar Viver Viver Muito Muito Frio Frio Grande Grande Seco 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 Boa 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 Novamente 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 Presente 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 Sujo 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 Pequeno 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 Legal 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 Velozes 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 Mal 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 Sozinho 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 Seco 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 Boa 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 Novamente 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 Presente 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 Sujo 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 Pequeno 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 Legal Legal Velozes Velozes Mau Mau Sozinho Sozinho Agora 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 Triste 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 Doce 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 Fácil 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 Vácil Vácil Alto 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 Fica Fica Fique Fique Difícil 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 Jovem 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 Mover 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 Agora Agora Triste Triste Doce Doce Fácil Fácil Baixo Baixo Alto Alto Fique Fique Difícil Difícil Jovem 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 Mover 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 Longo 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 Lento 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 Amarelo 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 Popt 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 Quente 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 Velho 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 Cinzento 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 Azul 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 Longo Longo Lento Lento Amarelo Amarelo Pópto Pópto Quente Quente Velho Verde 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 Azul Azul Cor 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 Bode 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 Elefante Elefante Serpente 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 Colfinho Colfinho Pato 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 Molhado 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 Ombro 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 Dente 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 Cor Cor Bode Bode Peito Elefante Elefante Serpente Serpente Colfinho Colfinho Pato Pato Molhado Molhado Ombro Ombro Dente 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 Joelho 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 Cotovelo 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 Dedo do pé. Polgás. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Estômago. 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 Dentista. 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 Médico. 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 Enfermeira. 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 Policial. 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 Dedo do pé. Polegar. Polegar. De volta. De volta. Estômago. Estômago. Dentista. Dentista. Médico. Médico. Enfermeira. Enfermeira. Policial. Policial. Bumvairo. 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 Inferior. 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 Trabalho. 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 Família. 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 Évô. 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 Evo. País. 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 Mãe. 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 País. 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 Tio. 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 Bombeiro. Bombeiro. Inferior. Inferior. Trabalho. Trabalho. Família. Família. Avô. 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 País. País. Mãe. Mãe. Pai. Pai. Tio. Tio. Tia. 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 Filha. 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 Sobrinho. 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 Caderno. 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 Bolsa. 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 Tesouras. Tesouras. Tesoura. Tesouras. Lápis. 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 Lápis Apagador 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 Régua 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 Cola 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 Tia Tia Filha Filha Sobrinho Sobrinho Caderno Caderno Bolsa Bolsa Tesouras Tesouras Lápis 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 Apagador Apagador Régua Régua Cola 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 Que cê da manhã Que cê da manhã Que cê da manhã Que cê da manhã Jantar Chantar 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 Cozinha 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 Placa 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 Darf 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 Faca 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 Vegetal 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 Pimenta 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Sanduíche 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 Café da manhã Café da manhã Chantar Chantar Cozinha Cozinha Placa Placa Garfo Garfo Faca Faca Vegetal Pimenta Pimenta Carne de porco Carne de porco Sanduíche Sanduíche Rompas 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 Chapéu 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 Chuteiras 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 saia 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 juquita 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 camisa 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 calça 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 caro 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 futebol 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 bicicleta 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 Rompas Chapéu Chapéu Chuteiras Chuteiras Saia Saia Joqueta Joqueta Camisa Camisa Calça Calça Caro Futebol Futebol Bicicleta Bicicleta Jolai 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 Vesibol 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 Ponto 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 Pergunte 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 Ler 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 Cozinhar 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 Compreendo 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 Escrever 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 Pensar 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 Vulaibol Vulaibol Vesibol 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 Ponto 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 Cozinhar Compreendo Compreendo Escrever Escrever Pensar Pensar Falar 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 Anel 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 Preencher 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 Elogio 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 Chegás Chegás Chegar Chegar Mudança 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 Bambida 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 Ensinar 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 Contagem 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 Precisar 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 Falar Falar Anel Anel Preencher Preencher Elogio Elogio Chegar Mudança Mudança Bebida Bebida Ensinar Ensinar Contagem Contagem Precisar Precisar Dar 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 Responda 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 Aprender 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 Terminar 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 Comer 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 Descansar 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 Conversa 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 Pegar 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 Estude 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 Usar 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 Dar Dar Responda 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 Aprender Aprender Terminar 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 Comer 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 Descansar 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 Comer Comer Descansar Aprender Aprender Escansar usar usar costeleta 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 pegue 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 encontrar 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 interruptor 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 Crescer. 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 Pintura. 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 Leva. 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 Esperança. 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 Sorriso. 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 Virar. 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 Costeleta. Costeleta. Pegue. Pegue. Encontrar. Encontrar. Interruptor. Interruptor. Crescer. Crescer. Pintura. 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 Leva. Leva. Esperança. Esperança Sorriso Sorriso Virar Virar Empurrar 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 Segue 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 Preocupação 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 Dormir 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 Ódio 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Sonho 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 Vender 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Gritar 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 Empurrar Empurrar Cega Cega Preocupação Preocupação Dormir Dormir Ódio Ódio Com licença Com licença Com licença Sonho Sonho Vender Vender Pedir Pedir emprestado Pedir emprestado Gritar Gritar Amor 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 Apreciar 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 Puxar, 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 dirigir, dirigir, dirigir. Mate, 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 mate. Mate, escova, escova, escova. Escova, senhorita, senhorita, senhorita. Pausa, 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 convite. Convite, convite, convite. Escolher, escolher, escolher. Amor, amor. Apreciar, apreciar, puxar, puxar, dirigir, dirigir. Mate, mate. Escova, escova. Senhorita, senhorita. Senhorita, pausa. Pausa. Convite, convite. Convite. Escolher, escolher. Verifica, 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 verifica. Transportar, 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 transportar. Passar, 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 passar. Ventoso. 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 Enviar. 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 Feio. 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 Rir. 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 Golpe. 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 Visita. 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 Golcar. Colocar. 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 Verifica. Verifica. Transportar. Transportar. Passar Passar Ventoso Ventoso Enviar Enviar Feio Feio Rir Rir Golpe Golpe Visita Visita Colocar Colocar Aguarde 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 Mandares Mandares Mandar Mandar Aguia 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 Aguizados Aguia Alago Aguia Polican Grosso Grosso Através 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 Eu vou Eu vou Eu vou Com sede Com sede Com sede Com sede Ambos Embos 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Aguarde Aguarde Mandar 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 Águia Águia Azidar Grosso 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 Através 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 Eu vou 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 Para trás Fraco 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 Rápido 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 Vermeiro 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Forte 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 Atrás 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 Finum 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 Conforme 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 5 Conforme Conforme Fraco Fraco Rápido Rápido Verbeiro Verbeiro Por aí Forte Forte Atrás Atrás Certo Certo Fino Fino Com fome Com fome Barato Barato Fumaça 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 Somente 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 Buracum 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 Trencar Trancar Trancar Doente 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 Ótimo 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 Juntos 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 Romance 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 Ante 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 Fumaça Fumaça Somente Somente Buraco Buraco Trancar 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 Doente Doente Ótimo Ótimo Juntos Juntos Romance Romance Antes Antes Ausente Volta 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 Vitória 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 Fortuna 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 Negrau 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 Ponte 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 Casal 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 Humano 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 Borboleta 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 Torre 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 Casar 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 Volta 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 Negrau, ponto, ponto, casal, casal, humano, humano, borboleta, borboleta, torre, torre, casar, casar, contra, 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 punts, 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 Ponce, cria, 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 c Vivo Vivo Viagem 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 Ampla 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 Selvagem 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 Ervilha 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 Segredo 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 Claro 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 Contra Contra Ponte 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 Querida Querida Vivo Vivo Viagem 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 Ampla Ampla Selvagem Selvagem Ervilha 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 Segredo Segredo Claro Claro Claro, coçar, 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 mentira, mentira, mentira. Orgulho, 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 bombear, 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 refeição, 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 refeição. Algiria Algria Algria Patrão 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 Mensagem 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 Acertar 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 Sangue. Caçar. Caçar. Mentira. Mentira. Orgulho. Orgulho. Bombear. Bombear. Refeição. Refeição. Alegria. Alegria. Patrão. Patrão. Mensagem. Mensagem. Acertar. Acertar. Sangue. Sangue. Moeba. 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 Academia. 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 Imenso. 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 Prisão. 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 Pálcum. 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 Voto. 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 Costa. 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 Músculo. 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 Cronograma. 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 Fresco. 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 Moeba. Moeba. Academia. Academia. Imenso. Imenso. Prisão. 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 Palco. Palco. Pálco. Pálco. Costa. Costa. Músculo. Número. Músculo. Cronograma. Cronograma. Fresco Fresco Herói 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 Guarda 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 Memória 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 Val 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 Imagem 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 Medo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Exame 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 Fábrica 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 Fêmea 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 Herói Herói Guarda Guarda Memória Memória Val Val Imagem Medo 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 A floresta A floresta Exame 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 Fábrica Fábrica Fêmea 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 Ocultar 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 Pipa 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 Osso 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 Ted Ed Helms Ocultar P den Peline Pele L PEL TERTARUGA 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 BRAVO 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 URAR 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 CULTAR 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 Louco Louco Pipa Pipa Osso Osso Dinheiro Dinheiro Tigela Tigela Pele Pele Tartaruga Tartaruga Bravo Bravo Orar Orar Pele Tartaruga Tart� Tartushi Tarteline Tart Terim